Dependendo do fuso horário no qual estão, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos ao webinário conjunto da American Forensic Society, European Respiratory Society, nas perspectivas globais da COVID-19. Meu nome é Juan Carlos Celedon, sou presidente eleito da American Forensic Society, ATS, e professor de pediatria e medicina Nielsger, na Universidade de Pittsburgh, e chefe de medicina pulmonar pediátrica na Universidade de Pittsburgh e UPMC Children's, em Pittsburgh. Comigo neste webinário está a co-moderadora, a doutora Eva Polvorino, que é presidente eleita da Assembleia de Infecções Respiratórias da ERS e uma pulmonologista no Hospital Valdebron, em Barcelona, na Espanha. Quero agradecer à ERS pelo apoio neste webinário, assim como aos nossos palestrantes internacionais por fornecer suas contribuições na pandemia atual da COVID-19. A meta deste webinário, que é parte de uma série global de saúde, é permitir que profissionais de saúde respiratória em diferentes regiões compartilhem suas experiências com a COVID-19 até então, e para que tenhamos uma oportunidade de fazer perguntas a colegas em outras regiões. Este webinário inclui pessoas da França, Itália, Alemanha e Nova Iorque. Então, gostaria de apresentar nosso primeiro palestrante, doutor Marc Humbert, que é vice-presidente da ERS, é professor de medicina respiratória na Université Paris-Saclay, em Le Kremlin-Bissetre, na França. É diretor do Departamento de Medicina Respiratória Intensiva, no Centro Francês de Referência em Hipertensão Pulmonar e Clínica de Asma Grave, no Hôpital Bissetre, Assistants Publics Hospitaux de Paris, na França. Doutor Humbert? Muito obrigado à ERS e à ATS por realizar este webinário. Eu acho que é muito importante compartilharmos a nossa experiência e vivência na área desse grande desastre da COVID-19. Hoje, eu vou falar em nome do meu grupo, e eu gostaria de agradecer a todos eles de forma muito forte por terem feito um trabalho fantástico durante a crise, que ainda continuam trabalhando dia e noite nos pacientes da COVID-19 na UTI e no meu departamento. Eu não tenho nenhum conflito com relação a esta apresentação, a não ser o fato de que sou vice-presidente da European Respiratory Society. E como podemos ver na parte inferior deste slide, na imagem, por favor, fiquem em casa, se possível. Se não estão trabalhando na crise de saúde, vocês devem ficar em casa para reduzir o risco de uma grande pandemia nos seus países. Eu irei brevemente descrever a pandemia da COVID-19 na França e na região da Grande Paris desde o dia 1º de março, ou seja, a minha região, e vou lhes apresentar alguns desafios que enfrentamos ao tratar pacientes com COVID-19 e vou lhes dar algumas recomendações, dicas ou estratégias que possam ser úteis para vocês, como foram no meu departamento e na minha experiência. Como podem ver na parte inferior do slide, existem desenhos dos filhos dos meus colegas e das enfermeiras. Eu queria apenas agradecer todas as famílias que nos apoiam durante esta crise. Aqui vemos o mapa da França e podemos ver os epicentros, os epicentros da COVID-19 nestas semanas recentes desde o dia 1º de março. É possível ver que tivemos pelo menos três grandes epicentros, um grande na região de Paris e na Grande Paris, com 12 milhões de habitantes, e nós temos muitos casos e eu vou lhes mostrar isso em breve. Um na parte leste da França, na região de Estrasburgo e Moulouse, e outro na norte da França. E podemos ver também que existem pequenos epicentros, mas atualmente a ameaça tem sido enorme nessas três grandes áreas. Na região da Grande Paris, eu repito que são 12 milhões de pessoas, tivemos mais de 13 mil internações hospitalares. E isto causa uma grande pressão no sistema de saúde. Quanto maior a ameaça que nós temos na área de medicina crítica, temos mais de 2.600 pacientes com COVID-19 internados em departamentos de cuidados críticos na Grande Paris. E algo que é muito importante é que esse número de leitos não estava pronto quando a crise começou. Tivemos que aumentar em três vezes o número de leitos disponíveis para poder atender a esta crise. Por sorte, em nenhum aumento a capacidade foi esgotada, ou seja, graças ao aumento de leitos, conseguimos cuidar de todos os pacientes críticos. Mas, na realidade, chegamos muito próximo a ficar numa situação de lotação máxima. E se tivermos uma segunda onda, temos que saber que talvez não possamos cuidar de todos os pacientes e, obviamente, não queremos isso. Como podemos ver neste slide, os óbitos hospitalares na Grande Paris. E aqui vemos que nos óbitos hospitalares são mais de 3.500 entre o dia 1º de março e meados de abril. Neste próximo slide, podemos ver como que a epidemia se desenvolveu. Foi uma curva muito acentuada. Sempre mostramos os resultados desde o dia 1º de março, mas no dia 1º de março não tínhamos problema nenhum com relação à capacidade hospitalar. E podemos ver que entre o dia 15 e a 20 de março, que o número de hospitalizações aumentaram. E, conforme podemos ver nessa linha azul, foi muito acentuada após o dia 20 de março. E isso, na realidade, é a ameaça que todos enfrentamos de ter como se fosse um tsunami de casos chegando em poucos dias e superlotando todos os prontos-socorros e também a departamento de epidemiologia e de cuidados críticos. Aqui vemos a atenção crítica. E o tratamento crítico é ainda mais desafiador, pois na nossa região não pudemos receber de forma normal mais do que 800 pacientes. E é possível ver que em poucos dias o número de internações foi de mais de 2.500 pacientes. Ou seja, muito rapidamente tivemos que adaptar as capacidades das nossas UTIs para encontrar espaço, encontrar equipes e experiência. E isso foi possível. E eu vou lhes mostrar no próximo slide alguns desafios e recomendações que eu posso lhes dar. A primeira coisa que eu posso lhes falar agora é de estarem organizados. Vocês precisam estar preparados e precisam estar preparados agora. A equipe precisa poder se adaptar em poucas horas a uma situação completamente diferente. E, obviamente, eu quero agradecer muito o Stefano Nava, Sérgio Arari e vários colegas do norte da Itália que nos avisaram que essa ameaça estava por vir. Assim como meus colegas na parte leste da França, que estiveram expostos mais cedo, nos avisaram. Precisamos discutir com os nossos colegas e estarmos cientes de que a ameaça está para chegar. Em resposta a essa ameaça, no meu próprio departamento, de noite para um dia, no sábado, dia 14 de março, esvaziamos totalmente uma ala do hospital para receber pacientes COVID-19. Nesse período, também esvaziamos o resto da ala, que se tornou apenas para COVID-19 em apenas dois dias. Vocês talvez saibam que sou especialista em hipertensão pulmonar, mas todos os meus pacientes de hipertensão pulmonar foram avisados a voltar para casa ou serem tratados em outro lugar para não se exporem às ameaças da COVID-19 e para nos possibilitar cuidar do número importante de pacientes que chegaram. Nós também tivemos que garantir o maior número de leitos de UTI. Nós aumentamos em três vezes o número de leitos de UTI. Isso foi muito importante. Também fechamos os laboratórios de pesquisa que não estão envolvidos na COVID-19 e contratamos todos os médicos residentes dos laboratórios para esta ala e, assim como os técnicos, o pessoal de manutenção e toda a equipe para nos ajudar. A segunda história, e eu tenho certeza que o Stefano irá mencionar isso, é protejam-se, protejam os colegas, protejam a equipe, protejam suas famílias e protejam seus pacientes. E houve uma falta de tudo no início e tivemos que usar cuidadosamente máscaras, as proteções, mas é preciso estar treinado e é preciso também interromper todas as visitas aos pacientes. E por essa razão, é preciso ter apoio psicológico para os pacientes e para a equipe. O número importante de profissionais de saúde vão ficar doentes apesar das proteções. Precisam saber disso e aumentar o número de pessoas no departamento para estarem prontos para substituir pessoas que ficarem doentes. Precisamos de voluntários, proteger os pacientes não-Covid, as doenças agudas e crônicas que não estão em áreas da Covid do hospital, externar todos os casos de não-Covid e fornecer a telemedicina por internet sempre que possível. Também quero lhes dar algumas recomendações sobre como receber os pacientes com Covid no seu hospital. Nós tivemos um grande número, centenas de pacientes chegando em poucos dias com Covid-19. É preciso fazer uma triagem do paciente e é um grande papel das imagens torácicas. A tomografia é melhor do que um raio-x do tórax, mas temos que usar o que temos. Nós demos prioridade à tomografia para identificar a pneumonia da Covid-19. PCR é interessante, mas temos problemas com atrasos, não temos testes ainda no ponto de cuidado e também os falsos negativos. Muitos pacientes com a Covid-19 vão ter um resultado negativo. Precisamos saber disso e a tomografia pode corrigir esses diagnósticos falsos. Nós temos tratamento, internação em áreas de tratamento da Covid com equipes dedicadas e é uma equipe treinada. Oxigênio, obviamente, precisa estar disponível em todos os locais. A anticoagulação é muito importante. Ficamos impressionados com o número de embolias pulmonares e também de tromboses venosas profundas. Com relação ao tratamento, nós não sabemos o que é eficaz para a Covid-19. E existe muita pressão na mídia para terapias não aprovadas e para que sejam usadas. E a nossa resposta a isso foi priorizar ensaios clínicos randomizados ao invés de dar tratamentos que não são comprovados como sendo eficazes. E na UTI, meus colegas vão falar sobre isso, mas a UTI tem que ser muito importante nos seus hospitais e precisa aumentar a sua capacidade entre as complicações poucos dias após a hospitalização. É preciso saber que o tromboembolismo venoso é muito comum e que Covid muitas vezes é uma doença sistêmica com o envolvimento da doença sistêmica cardíaco-renal e hepático. Eu falei da pesquisa que a pesquisa é muito importante. É preciso criar coortes de pacientes para fazer um tratamento padrão e às vezes também alguns fármacos em estudo. Nós tínhamos o Corimuno, que é um corte controlado, randomizado, que é muito útil para testar as terapias imunes como anti-L6. Ensaios randomizados, como o ensaio europeu Discovery, vai nos permitir testar no âmbito europeu vários fármacos, inclusive a hidroxicloroquina, que atualmente estão sendo promovidos e apoiados por alguns sem evidências. Existem outros programas de pesquisa que também podem ser discutidos. Aqui, em breve, falarei da minha conclusão, mas eu quero enfatizar mais uma vez no papel importante da tomografia na triagem. E quando você tem um paciente de moderada grave, quando você enfrenta esse tipo de paciente com alta probabilidade do resultado ser positivo, imagens podem ser muito importantes para fazer a triagem dos pacientes. Aqui está a minha conclusão, vocês precisam estar conscientes, prontos para agir, a equipe precisa estar preparada, precisam se proteger aos pacientes e à equipe e suas famílias. A triagem com PCR, mas as imagens torácicas são importantes, pesquisa colaborativa é importante, muitas complicações dos pacientes precisam ser levadas em considerações, inclusive o tromboembolismo venoso, e é preciso controlar os seus pacientes com COVID e sem COVID no hospital e precisam estar organizados. Meu último slide é um slide de agradecimento, quero agradecer a vocês e espero que possamos juntos resistir e enfrentar e superar esse desastre da COVID-19. Muito obrigado. Dr. Humbert, muito obrigado pela excelente apresentação. Eu tenho aqui duas perguntas que recebemos do público. A primeira é qual é o papel da heparina de baixo peso molecular e a anticoagulação para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória devido à COVID-19? O papel da anticoagulação na epidemia da COVID-19 é extremamente importante. No meu país, o primeiro paciente que foi a óbito com COVID-19, na realidade, foi a óbito com embolia pulmonar massiva, e hoje, de forma frequente, no meu serviço e na França, vimos muitos pacientes com um tromboembolismo venoso. Então, o que fazemos agora? Defendemos o tratamento de pacientes com COVID-19 com anticoagulação. E, na realidade, criamos um algoritmo de anticoagulação, na qual analisamos os diferentes fatores de risco para o tromboembolismo venoso, inclusive um IMC acima de 30, um histórico de trombose, fatores de risco para a trombose, o nível de dedímeres acima de 3 mil, fibrinogênio acima de 8. E nós também temos diferentes situações da COVID-19, né? Se as pessoas estão bem com ar ambiente, se precisam de oxigênio, ou se precisam de oxigênio de alto fluxo ou ventilação. Dependendo disso, temos diferentes níveis de anticoagulação, indo desde a prevenção à cura. Na realidade, nós fornecemos, pelo menos, a prevenção para todos os pacientes. E, assim que você requer oxigênio ou UTI, nós consideramos dar um tratamento de cura o mais precoce possível. No meu serviço, nós promovemos a heparina de baixo peso molecular se a função renal estiver dentro dos limites das recomendações. A segunda pergunta é, se você acha que os asmáticos representam uma categoria de risco para a infecção da COVID-19, você acredita que os asmáticos devem interromper o uso de corticoides inalados durante a pandemia? A asma é uma doença muito importante, e, obviamente, os pacientes asmáticos estão muito preocupados com a epidemia da COVID-19. Nós hoje acreditamos, após algumas poucas semanas e meses da epidemia, que os asmáticos não têm um risco maior da COVID-19 e não desenvolvem uma condição grave com relação à COVID-19. Então, atualmente, o que nós recomendamos é continuar o tratamento da asma. O maior problema seria interromper o tratamento. Ou seja, devemos continuar com o tratamento da asma, inclusive os corticoides inalados e outras terapias. Quando há uma exacerbação da asma, é preciso ser tratada como sempre e pode-se usar corticoides orais, como estão acostumados. E, por último, os asmáticos graves podem continuar as suas terapias com biológicos. Muito obrigada, Dr. Humbert, pela sua excelente apresentação. E agora eu devo apresentar o nosso próximo palestrante, que irá nos dar uma perspectiva da Itália, Dr. Stefano Nava. Dr. Stefano Nava é professor titular de Medicina Respiratória e Crítica na Universidade de Bolonha, na Itália. E eu preciso dizer que é um dos líderes da Escola Italiana de Permanologia e Intensivismo com grande experiência em ventilação. Stefano, por favor. Não tenho nenhum conflito de interesse com esta apresentação. E, primeiramente, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer à ATS e à ERS pela importante oportunidade. Eu acho que eu concordo 100% com o que o professor Humbert disse até aqui. E eu gostaria de complementar um pouquinho alguns aspectos relacionados com o meu país. Mas, em primeiro lugar, conforme o Mark Humbert fez, eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas. Quero agradecer à equipe de enfermagem, aos fisioterapeutas respiratórios, os técnicos e também às nossas famílias que nos apoiaram muito durante isso que nós chamamos de uma apocalipse. Eu acho que todos aprendemos muito com este vírus. E a primeira coisa que nós percebemos é que a maioria de nós estava agindo como um indivíduo. Por que eu digo isso? Pois, quando enfrentamos uma pandemia, é preciso mudar sua forma de pensar e agir principalmente como uma equipe. É preciso sempre remar na mesma hora e na mesma direção. Não é preciso individualizar o tratamento, mas é sempre preciso pertencer a uma equipe. A segunda coisa que nós percebemos na prática é que nós estamos acostumados com essa abordagem que é correta, obviamente, na maioria dos casos, mas essa questão da medicina é centrada no paciente, que isso, obviamente, é muito bom. Mas, quando estamos lidando com uma pandemia, é preciso expandir os interesses para fora do hospital. E, portanto, é preciso buscar coisas que não estão apenas no hospital, mas que também estão relacionadas com a comunidade no entorno. Tudo começou mais ou menos três semanas antes do que aconteceu em Paris. Foi no dia 21 de fevereiro e tudo aconteceu em Codogno, que é uma pequena cidade bem próxima de Milão. Na Itália, temos aproximadamente quatro epicentros diferentes. O maior deles é em Lombardia, que tem Milão como a capital. Depois, mais ao leste, nós temos Veneto. E, à esquerda, nós temos o terceiro epicentro, que é Piemonte. E, por último, temos mais um quarto epicentro, que é onde eu moro, que é Emília, Romagna e Bolônia, que é a capital. Até dois dias atrás, nós tínhamos 156 mil pessoas com resultados positivos. E, chegamos ontem ao número de 20 mil óbitos no país inteiro. Antes de começar a falar sobre a especificidade dessa doença no meu país, eu quero que tenha uma ideia geral do número de leitos de tratamento crítico por 100 mil pessoas. Com este slide, fica totalmente claro que a Alemanha tem o maior número de leitos críticos comparados aos outros países europeus. Itália e França estão relativamente próximos. Aqui vemos que a França tem 11,6 mil e Itália tem 12,5 leitos críticos por 100 mil habitantes. Outros países, como a Espanha, Portugal e Grécia, infelizmente, têm números muito baixos de leitos críticos. E isto, como o Mark já disse, é muito importante quando enfrentamos uma pandemia. Nós também devemos considerar o que chamamos de capacidade hospitalar. A capacidade hospitalar, como podemos ver neste slide, é o número de casos por leito crítico por país. Mais uma vez, é possível ver aqui que a Espanha e a Itália estão no topo deste ranking. Isso significa que, para cada leito, tratamos 8,5 na Itália e 7,8 pacientes na Espanha. Vocês podem ver aqui que a Alemanha, já que tem o maior número de leitos críticos na Europa, tem uma situação muito melhor. Um leito é usado por apenas 1,2 pacientes com coronavírus. Outra forma de olharmos o problema, o problema epidemiológico hospitalar, é o número de casos de coronavírus por 100 mil leitos hospitalares por país. Mais uma vez, vemos que estamos enfrentando uma carga terrível. 332 pacientes de cada 1,000 leitos estavam ocupados por pacientes com o coronavírus. Na Espanha, são 250. Na França, até um certo ponto, pelo menos, estava muito melhor do que nós estávamos na Espanha e na Itália. E, mais uma vez, a Alemanha numa posição melhor. Aqui, vemos a situação europeia com relação aos leitos críticos. E eu gostaria de lhes apresentar aqui um dos poucos estudos publicados na Europa até então, que é a experiência de tratamento crítico na Lombardia. Estes dados se relacionam a um período menor do que quatro semanas, do dia 21 de fevereiro até o dia 18 de março. E a experiência desta região, da Itália, que tem mais de 10 milhões de habitantes, é possível ver que a taxa de mortalidade estava alinhada com aquilo que já foi relatado da China. E, excluindo os primeiros poucos estudos, com uma taxa de mortalidade de 24%, a maioria dos pacientes tinham comorbidades graves, tais como cardiopatias, DPOC, malignidades, diabetes e hipertensão. Mas o que é muito interessante é que todos os pacientes na UTI receberam ventilação mecânica e apenas 12% desses pacientes foram ventilados de forma não invasiva. E isso pode ser importante para os pneumologistas. Mas o problema é que nestas três semanas e meia, conforme eu já disse, na Lombardia tratamos 1.591 pacientes, mas o número de pacientes internados foram quase 9.000 pacientes. Isso significa que tivemos 9.000 internados, principalmente com insuficiência respiratória aguda. Mas o que aconteceu com esses 9.000 pacientes que foram internados e a diferença daqueles 1.500 que foram para a UTI? Logo, enfrentamos algo que foi inesperado. Precisamos tratar pacientes com uma insuficiência respiratória aguda fora de um ambiente protegido, tais como a UTI ou uma unidade de tratamento intensivo respiratório. Então, tivemos um plano de tratamento muito precoce para os pacientes com insuficiência respiratória aguda não UTI. Publicamos isso no ERJ com o título das alas hospitalares às trincheiras, pois foi isso que aconteceu no nosso país. Aqui desenvolvemos um fluxograma. Foi como se fosse uma triagem para o paciente. Não quero entrar em muitos detalhes. Se quiserem, podem ler o trabalho, mas apenas queria enfatizar algumas coisas. É preciso fazer uma triagem muito rápida dos pacientes. E é preciso compreender muito rapidamente se estes pacientes podem receber alta para ir para casa, se precisam ser internados e qual é o nível de experiência que este paciente precisa. Mais uma vez, é preciso fazer isso muito rapidamente. Como vemos aqui, aguardamos 30 minutos da primeira avaliação e duas horas após o paciente ter recebido ventilação mecânica como CEPAP ou ventilação não invasiva ou até mesmo oxigenoterapia normal ou de alto fluxo. Após duas horas, é preciso avaliar o paciente e encontrar o local mais seguro para esse paciente. Para avaliar o paciente, nós não consideramos apenas a gasometria arterial. Às vezes, é difícil fazer a gasometria arterial quando centenas de pacientes estão chegando no pronto-socorro. Então, usamos o que nós chamamos de sistema de SCORE-NEWS, que é bem simples e fácil de conseguir o SCORE para avaliar a gravidade do paciente. E, o mais importante, a mudança na gravidade do paciente num curto período de tempo. Aqui, eu quero lhes mostrar alguns números do que aconteceu com os pacientes que não foram para a UTI. Uns 10% desses pacientes receberam oxigenação padrão. Uns 20% receberam oxigenoterapia de alto fluxo com a máscara reservatório ou Venturi, que é um sistema diferente, que receberam com a canula nasal de alto fluxo. 30% receberam CEPAP, basicamente com capacete, porque é fácil de usar e é mais seguro. E aproximadamente 20% receberam ventilação mecânica não invasiva. Todos esses pacientes foram tratados, na maioria dos casos, fora de um ambiente protegido. Então, em algum momento, não nos preocupou ter uma unidade de pressão negativa, pois temos que cuidar do paciente. Com o passar do tempo, aprendemos algumas coisas. Aprendemos, como neste exemplo, que nós podemos colocar o paciente em posição prona, até mesmo usando ventilação mecânica não invasiva e não apenas quando está entubado. À esquerda, é possível ver o paciente que está na posição supina e, à direita, este mesmo paciente, menos de uma hora depois, na posição prona. Aqui está a gasometria arterial, apenas para mostrar rapidamente que o paciente na posição supina durante a VNI tem um PAO2 de 73 milímetros de mercúrio e, assim que é colocado na posição prona na mesma configuração, ganhamos aproximadamente 40 milímetros de mercúrio de PAO2 e, se o paciente for colocado na posição de Trenden-Bullenburg, ganhamos um delta ainda maior nos níveis de PAO2. Próximo slide. Estes são os meus últimos slides. Em primeiro lugar, nós estávamos com muita pressão como médicos, como enfermeiros, todo mundo trabalhando e as pessoas fora dos hospitais compreenderam o que estávamos enfrentando. Este é um cartaz que foi colocado no hospital de Crema. Crema é a minha cidade natal e aqui em italiano está dito Medici Enfermiere si di nostro orgoglio gratis, que significa Médicos e enfermeiros, vocês são nosso orgulho. Muito obrigado. Eu acho que, como o Mark Humberg disse, uma das coisas mais importantes para os médicos é se protegerem. Como um fast track, nós publicamos recentemente essa regra prática, a indicação prática de como se proteger durante uma infecção da COVID-19. Na realidade, nós não estávamos prontos no início, então enfrentamos um desastre e o nome desse desastre é óbito. Esta aula, e eu vou encerrar esta aula com este slide, que é dedicado profundamente ao meu amigo Giuseppe. Giuseppe foi um pornologista que faleceu no trabalho no dia 9 de março de 2020. Não quero dedicar apenas ao Giuseppe, mas a todos os outros 113 médicos e 34 enfermeiros que foram a óbito com infecções da COVID-19 ao estar trabalhando no meu país. Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, a ATS e a IRS por esta oportunidade, até mesmo para homenagear estes colegas. Doutor Nava, eu tenho uma pergunta específica com relação ao papel da ventilação não invasiva no controle da insuficiência respiratória da infecção. Há algum risco de atrasar a intubação destes pacientes? Bom, como mostrei em um dos meus slides, quando nós temos uma insuficiência respiratória aguda e estamos ficando sem leitos, o que nós temos que fazer é começar a tratar os pacientes de forma não invasiva. Então, eu sei que no mundo ideal as pessoas estão muito preocupadas com os problemas de aerossóis durante a ventilação não invasiva, e isso está certo. No entanto, quando temos que tratar um paciente, conforme eu disse, não temos uma unidade de pressão negativa, não temos leitos de UTI, é preciso fazer tudo com o que está à sua disposição. Então, a VNI foi muito usada no meu país, e eu diria que aproximadamente a taxa de sucesso esteve entre 50% e 55%. E quando eu digo VNI, não estou falando apenas da ventilação BIPAP, mas estou falando também da CEPAP, que na realidade não é um modo de ventilação real, mas eu vi que CEPAP é muito útil por ser fácil de usar fora de um ambiente protegido. Dr. Nava, você disse que teve falta de EPIs em algumas áreas. Muitas pessoas perguntaram-se a forma de usar esses materiais e diretrizes nesse sentido. bom, sim, temos diretrizes, e essas diretrizes são baseadas naquelas da Organização Mundial de Saúde, e são fáceis de encontrar isso no trabalho que publicamos recentemente na European Respiratory Review. Não há um protocolo para a reutilização desses dispositivos, pois a questão é bastante controversa. Depende de qual dispositivo estamos falando. Até mesmo a máscara pode ser totalmente diferente de acordo com onde foram fabricadas e qual é o tipo de máscara que se está usando. Uma outra coisa sobre a proteção. Eu antes estava falando sobre as unidades de pressão negativa, ou salas de pressão negativa quando usamos oxigênio de alto fluxo ou VNI, mas se não há uma unidade de pressão negativa, ainda é possível usar alto fluxo e ventilação não invasiva e CEPAP, até mesmo de acordo com a OMS. É preciso ter, no mínimo, uma troca de ar de 160 litros por hora. E é fácil de obter isso abrindo as janelas e as portas. Então, não fiquem presos no conceito de pressão negativa e leitos de UTI. É fácil de ventilar e eu diria com bastante segurança para os seus pacientes não invasivos que estão fora dessas unidades de pressão negativa. É um grande prazer apresentar o Dr. Charles Powell, que é professor de medicina e também chefe de medicina intensiva pulmonar na medicina do sono da Faculdade de Medicina ICAN do Mount Sinai, e é também CEO do Instituto Inspiratório Judaico Nacional de Mount Sinai. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês a nossa jornada na preparação e resposta da COVID-19 e sua pandemia em Nova Iorque. Estou falando com vocês do Sistema de Saúde de Mount Sinai, que é um grande sistema de saúde em Nova Iorque, com hospitais em todas as áreas da cidade de Manhattan e Long Island, com uma capacidade basal de 2.500 leitos. O que eu gostaria de falar com todos hoje nessa jornada é lhes contar as perspectivas que nós tínhamos à medida que nos preparamos e enfrentamos o surto. Inicialmente, com relação à preparação, o principal problema foi um de volume. E quando eu digo isso, o que eu estou dizendo é estarmos prontos para poder atender as necessidades de todos os pacientes que potencialmente chegariam ao nosso sistema de saúde com a COVID-19 e poder compreender que o pico potencial em termos de internações poderia superar a oferta de leitos, equipamentos e equipe que estavam disponíveis no nosso sistema de saúde e, inclusive, outros em Nova Iorque. esse é um problema de volume. Vou lhes falar, então, sobre como tentamos mitigar essas restrições em potencial com relação a suprimentos, equipamentos, leitos, também com relação à equipe e como preparamos a equipe. E depois, à medida que conseguimos atender a demanda, vou passar a falar sobre a doença em si, as lições que nós aprendemos com a nossa experiência, assim como a experiência dos nossos colegas na Europa e na China, com os aspectos singulares e heterogêneos da fisiopatologia da doença e qual tem sido a nossa resposta a estes aprendizados. E, por final, se tivermos tempo, espero que possamos falar do que será o novo normal uma vez que passamos o pico e as etapas de mitigação da COVID-19. Quando eu falo sobre esse problema de volume nesse slide anterior, à direita, eu estou lhes mostrando as projeções da modelagem que foi feita diariamente no sistema Mount Sinai para projetar o número de pacientes internados no nosso sistema qualquer dia. O modelo se baseia num algoritmo desenvolvido pela Universidade de Pennsylvania que é o algoritmo do modelo CHIME, que leva em consideração a prevalência da infecção na comunidade, a população da comunidade, a participação do sistema de saúde que, no caso do Mount Sinai, são 13%, a duração da internação dos pacientes, o impacto do distanciamento social. Quando essa modelagem foi feita pela primeira vez em Manhattan para o sistema de saúde Mount Sinai, em março, quando estávamos começando a ver os casos chegando no nosso sistema, o pico projetado de número de pacientes internados foi estimado em ser de mais de 20 mil pacientes. Isso é um problema grande, pois como eu falei no início, o sistema do Mount Sinai só tem 2.500 leitos. E, como todo outro sistema de saúde em Nova York, a Secretaria de Saúde nos solicitou que aumentássemos a capacidade. Fizemos isso, aumentamos a 4.200 leitos, mas isso ainda não seria suficiente para atender o pico que poderia acontecer na falta de distanciamento social. Nova York entrou numa estratégia de mitigação, fechando as escolas, criando essas práticas de distanciamento social em meados de março e cada dia após a criação dessas práticas de distanciamento social, os modelos mostraram que o pico no número de pacientes internados caía de 1.000 a 3.000 pacientes por dia. Vou lhes mostrar o que isso significa em termos de pacientes internados no nosso sistema. Aqui, na parte inferior, estou lhes mostrando dados da Secretaria de Saúde de Nova York que registra um número de novas internações dia após dia desde março até o início de abril. O que vemos é que, precocemente, no início de março, tivemos poucos pacientes. Foi quando o estado do Washington estava lidando com sua pandemia. E aí, sobe, sobe rápido até dia 31 de março e dia 3 de abril quando chegávamos a números altíssimos de pacientes chegando cada dia em todos os prontos-socorros, em toda a cidade de Nova York, em todas as diferentes áreas, sobrecarregando os prontos-socorros, as áreas de internação e UTIs de todos os hospitais, apesar de estarmos preparados para lhe dar consulta. No pico, tivemos 1.962 pacientes testados positivos com COVID e 452 nas UTIs. Aprendemos muitas coisas à medida que lidávamos com essa pandemia. Algumas dessas lições têm a ver com os tipos de fatores de risco que eram importantes com relação ao risco de ter a doença, o risco de ter uma progressão da doença mais ou menos grave. À esquerda, lhes mostra os dados relacionados com o impacto da idade e gênero no número de casos que foram vistos. E o que pode-se observar é que, quando começamos a olhar indivíduos entre 45 e 75, não há muita diferença com relação ao número de casos que chegam com COVID. Mas há sim uma diferença importante associada com a idade avançada quando vemos o número de pacientes internados, ou seja, menos pacientes entre 45 e 64 são internados comparados com aqueles com 65, 75 ou mais. Vemos um impacto semelhante com relação ao gênero, então, em termos de casos, há um pequeno aumento em homens comparados a mulheres com relação àqueles que se apresentam com o diagnóstico da COVID-19, mas a diferença é muito maior de homens sobre mulheres na internação com COVID, com homens tendo um risco maior de se internarem do que mulheres. Então, quando juntamos os dados da cidade de Nova York junto com os nossos dados de Mount Sinai, onde vimos as características epidemiológicas dos pacientes, o que percebemos é que o fator de risco epidemiológico com a gravidade da doença e, no nosso caso, medido com a necessidade de ser internado na UTI, internação ou ventilação, os fatores de risco que surgem são idade avançada, gênero masculino, obesidade, diabetes e também um sinal se tornando cada vez mais prevalente para a hipertensão, quase análogo ao fenótipo da síndrome metabólica nos homens aqui, quando comparados com as mulheres contendo um risco potencial aumentado da gravidade da doença. Eu falei desde o início do problema com relação a estarmos preparados, era um problema de volume, como íamos atender a demanda se de fato a demanda chegar àquilo que foi projetado pela modelagem e se o distanciamento social não reduzir o pico e não achatar a curva como esperamos que isso acontecesse. Então, nós fizemos várias preparações, uma delas foi ter certeza que tivéssemos a quantidade de leitos, então aumentamos os leitos de 2.500 a 4.200, colocamos leitos em todos os lugares, temos barracas no Central Park, temos leitos nos recepções dos hospitais, convertemos as áreas de recuperação a UTIs, então aumentamos a capacidade de 94 leitos de UTI para 240 leitos de UTI, e nós também fizemos com que a ocupação dupla virasse a regra na nossa UTI, então foi assim que nós tentamos aumentar a capacidade com relação ao número de leitos hospitalares. A outra restrição que nos preocupou era a capacidade de ventiladores. por vários meses desde janeiro, trabalhávamos para comprar ventiladores de qualquer lugar que fosse possível, tanto no país quanto no exterior, então conseguimos aumentar o estoque de ventiladores de 700 a mais de 1.500 com pedidos para trazer outros 400 para chegar no número que achávamos que seria ok, que eram de 2.000 ventiladores. Nós também no mesmo momento entendemos que se o pico pior que foi projetado fosse acontecer no Mount Sinai, 2.000 ventiladores não seriam suficientes, então começamos a buscar alternativas para aumentar a disponibilidade de ventiladores. Nessa época recebemos uma doação da corporação Tesla que doou para o Mount Sinai e vários outros sistemas de saúde uma grande quantidade de dispositivos BIPAP caseiros. A pergunta que nós tínhamos é se pudéssemos usar esses dispositivos caseiros de BIPAP para entregar ventilação invasiva aos pacientes na UTI que estavam sendo ventilados pelo tubo endotraqueal. Então, essa pergunta foi apresentada à nossa equipe mundialmente reconhecida em pesquisa da fisiologia do sono e a resposta deles foi que sim, podemos, e criaram um protocolo de como fazer isso com esse circuito que eu estou lhes mostrando aqui onde temos um ResMed BIPAP ST como um exemplo de um ventilador BIPAP caseiro que cabe na palma da mão e é muito poderoso. Quando conectado nesse circuito que está normalmente disponível em um departamento de terapia respiratória, tem filtros EPA para proteger contra a expiração do vírus que incorpora espirômetros para que o volume de títulos, as pressões, o FO2 e o volume expiratório final de CO2 podem ser registrados nos monitores iguais aos que estão na parte inferior à esquerda. Criamos essa funcionalidade para que o monitoramento e o controle remoto do ventilador pudesse ser feito de fora do quarto para limitar a exposição do profissional de saúde ao ventilador. Testamos isso e modificamos usando um laboratório de simulação feito pelo nosso departamento de anestesia, modificamos o espirômetro, a fonte de oxigênio com relação aos resultados da espirometria e nós testamos isso na área clínica também. Nós esperávamos que em uma área clínica ótima o uso desse dispositivo caseiro modificado seria melhor utilizado em pacientes após terem sido inicialmente estabilizados com o ventilador convencional e que seriam primeiro entubados para a insuficiência respiratória aguda. Por quê? Pois por mais que sejam poderosos, não são tão poderosos como o ventilador convencional. Não chegam nos níveis de prensão respiratória que um ventilador convencional consegue que pode ser necessário para um paciente e não pode chegar num FO2 de 100%, que também pode ser necessário para um paciente que está entubado e agudo. A estratégia então foi usar isso como uma segunda linha. Uma vez que o paciente está estável num ventilador convencional, fazemos a troca no caso de faltas e esse ventilador convencional estaria disponível para o próximo paciente que necessitasse de intubação aguda. Colocamos a mesma atenção nas equipes do que colocamos nos equipamentos. então adicionamos 350 profissionais de saúde no nosso sistema em uma semana. Eles vieram de várias agências diferentes, diferentes partes do país e nós os colocamos no nosso sistema de saúde. Demos a eles treinamento de como ser um intensivista ou de como trabalhar numa unidade de terapia intensiva se não tivessem experiência recente numa UTI. Demos a eles tratamento de como colocar e remover EPIs. Nós fornecemos a todos os EPIs e todos estavam numa posição onde pudessem fornecer tratamento aos pacientes com a COVID-19 associada com uma doença pulmonar. Nós conseguimos aumentar os recursos de profissionais de saúde usando um sistema de camadas da sociedade de terapia crítica e isso foi muito bem feito pelo diretor da nossa área de medicina crítica o Dr. Koli Sethi. Aqui temos um exemplo desse modelo de equipes usados por uma das nossas unidades de UTI onde temos um número relativamente pequeno de intensivistas que irá supervisionar um número grande de pacientes que então tem outras equipes da equipe do hospital que não são intensivistas certificados. Esse exemplo de um modelo tínhamos outros modelos onde um intensivista cuidava de 50 pacientes a cada vez nesse modelo estruturado em camadas. Então foi uma combinação de treinamento e de criar uma estrutura que nos permitiu esticar o modelo para que pudéssemos ter uma equipe que atendesse a nossa demanda. ao mesmo tempo prestamos muita atenção aos pacientes que chegavam com insuficiência respiratória grave associada com a COVID-19 e ficou muito claro para nós assim como foi claro para os colegas da China e da Europa que esse não é o seu tipo de SARA convencional é mais complexo é mais heterogêneo a fisiologia não encaixa inicialmente os pacientes com insuficiência respiratória tem pulmões complacentes isso não é normal quando se fala de SARA então se tornou importante para nós entender a fisiopatologia desse processo para que pudéssemos melhor apresentar tratamentos além dos tratamentos que nós sabemos que são úteis na insuficiência respiratória aguda com a principal meta de proteger os pulmões que todos nós adotamos de forma muito rápida além disso colocamos os pacientes em posição prona que mostrou benefícios com relação à troca gasosa nós observamos que toda a mortalidade nas UTIs está em torno de 25% o número de pacientes que podemos estubar está em torno de 25 pacientes o número de pacientes que necessitam de ventilação mecânica crônica está em torno de 50% mas esses dados estão em andamento não estão maduros e nós sabemos que podem trocar as nossas experiências e também os denominadores comuns para o tratamento usamos uma combinação de tratamentos empíricos e vários ensaios clínicos diferentes de várias terapias diferentes todas usadas de modo criterioso para que pudéssemos oferecer o que nós achamos que é a melhor opção de tratamento para o melhor paciente não quero passar muito tempo falando sobre a hidroxicloroquina eu só vou dizer que todos os pacientes internados são oferecidos em alguns casos a hidroxicloroquina sabendo que as evidências que apoiam isso não é muito robusta e sabendo que nós não damos a hidroxicloroquina para qualquer paciente com eletronormal nós sim vemos pacientes que melhoram com a terapia nós não sabemos se é por causa do fármaco ou apesar do fármaco usamos também corticoides e tocilizumab nos pacientes que parecem ter alto risco e os pacientes que parecem ter alto risco são aqueles que estão no hospital do dia 8 a 12 que ainda não melhoraram especialmente aqueles que têm marcadores com uma resposta inflamatória exuberante normalmente associada com dedímeros elevados e também com a proteína serreativa elevada e ou níveis elevados de ferritina temos muitos ensaios clínicos em andamento temos uma grande estrutura de supervisão das ensaios clínicos com o qual aprovamos todos os fármacos ou todo o dispositivo que está sendo proposto para ser útil no tratamento da pandemia da covid-19 a cada dia avaliamos vários candidatos usando especialistas para fazer uma análise e para então incluírem os seus resultados para um comitê de supervisão que irá determinar se aquele fármaco ou dispositivo será usado em área de pesquisa clínica até então vários fármacos foram aprovados passando por todo esse processo ou seja temos ensaios clínicos em andamento tanto da área controlada e não controlada randomizada para remdesivir para anti-IL6 com sarilumab nós temos um programa ativo usando células tronco-mesenquimais halogênicas temos um programa onde 60 pacientes receberam plasma convalescente esta semana começamos um novo ensaio com GM-CSF na próxima semana vamos começar um projeto expandido para o inibidor do complemento ecolizumab criamos vários protocolos para instituir um programa mais amplo que inclua a anticoagulação para indivíduos que parecem ter um risco mais elevado de desenvolver trombose seja trombose venosa trombose venosa profunda ou embolia pulmonar ou pequenas tromboses endetoliais que nós vemos como um mecanismo fisiopatológico e nós usamos essas mesmas formas para avaliar o fator de risco para tomar cuidado de prestar atenção na anticoagulação nos pacientes que tem um risco mais elevado de hemorragia aqui temos um exemplo à esquerda do nosso algoritmo de anticoagulação que está sendo usado no hospital Mount Sinai e à direita temos um exemplo de alguns dos aprendizados que tivemos com relação a alguns dos casos singulares com relação à fisiopatologia da doença Tivemos uma série de cinco pacientes todos que chegaram no mesmo final de semana com uma doença progressiva de tratamento crítico com uma gasometria que mostrou um defeito de ventilação de espaço morto associado com um choque que na realidade pareceu ter um processo trombótico endotelial que também associamos com a disfunção endotelial com o comitante e também com o vasodilatação entre esses pacientes a fisiologia também é reminiscente da fisiologia que nós vemos com pacientes com embolia pulmonar massiva ou seja uma opção de tratamento para esses pacientes com uma doença grave crítica progressiva próximos do óbitos que receberam TPA com heparina concomitante a resposta fisiológica foi rápida e demonstrou um rápido declínio no PCO2 e um aumento do PO2 e uma melhoria na hemodinâmica e uma redução das necessidades de pressão para muitos desses pacientes sugerindo que em termos da fisiopatologia podemos ter um papel para a trombose endotelial isso está sendo acompanhado com uma modificação desse protocolo no uso off-label onde os pacientes que têm uma fisiologia semelhante que fornecem consentimento agora não estão recebendo TPA mas tenecteplase com agentes antiplaquetários e isso é uma experiência que nós estamos acumulando na área da pesquisa do Monte Sinai isso conclui alguns dos aspectos da nossa jornada até aqui com relação a estarmos prontos para a pandemia a nossa resposta com relação aos aprendizados que nós e outros tivemos com relação aos aspectos fisiopatológicos singulares da Covid-19 e a nossa resposta já passamos o pico o pico foi no dia 11 de abril ainda temos muitos pacientes com a doença pulmonar da Covid-19 grave queremos ver outros aprendizados que teremos da comunidade acadêmica queremos ver os resultados dos ensaios clínicos que estão sendo realizados nas nossas instituições e em outras que vão nos informar melhor com relação às melhores opções terapêuticas para os nossos pacientes e também buscamos ver os esforços continuados para mitigar essa doença com o distanciamento social para que possamos reduzir o surgimento de novos casos e internações e chegarmos ao ponto em que possamos estar em um ambiente novo normal e superar isso assim que possível muito obrigado a todos pela atenção doutor Paul temos duas perguntas do público a primeira é qual é a sua posição e dos outros com relação a atrasar a intubação nos pacientes com a Covid-19 com necessidades de oxigênio a posição prona ou outras medidas devem ser usadas em pacientes com Covid-19 que tem necessidade alta de oxigênio mas que não estão em ventilação mecânica a primeira pergunta tem a ver se nós preferimos a intubação precoce ou tardia com insuficiência respiratória e Covid-19 logo no início acho que tivemos a percepção que a intubação precoce poderia ser uma estratégia vantajosa a ser usada nos pacientes com insuficiência respiratória com a Covid-19 isso não é o que nós temos feito o que nós temos feito é tentar tudo para apoiar os pacientes com oxigênio terapia se há uma insuficiência respiratória hipoxêmica para isso usamos alto fluxo usamos 100% de máscaras não rinalantes às vezes em combinação pois já tivemos pacientes que demonstraram a recuperação se tiveram tempo suficiente sem estarem entubados ou seja poupamos a entubação para aqueles que progridem apesar de ter oxigênio com cânona lasal em alto fluxo com alto FO2 ou alto fluxo apesar de estarem 100% não inalantes a segunda pergunta tem a ver se nós colocamos o paciente na posição prona mesmo não estando entupados a resposta é sim nós temos um protocolo de autopronação onde pedimos que eles deitem de bruxos mais da metade do tempo que estão no leito isso está associado com a melhoria na troca gasosa então usamos isso sempre que é possível é um protocolo feito pela enfermagem obviamente prestando atenção nas derivações do eletrocardiograma e evitando os pontos de pressão e é muito seguro e eficaz a segunda pergunta é que às vezes é um desafio fazer o desmame dos pacientes da covid-19 da ventilação mecânica se um eco tem um valor em orientar esse processo de desmame já que parece ser útil para prever quem irá responder a posição prona obrigado essa é uma excelente pergunta nossa experiência é semelhante de que a prevalência da insuficiência respiratória crônica é mais alta do que nós estamos acostumados numa UTI talvez tenha subido 50% nós não usamos o eco transtorácico de modo rotineiro a informação fornecida pelo eco normalmente não orienta nossa terapia não nos fornece informação prognóstica que justifique o risco de expor o profissional de saúde a um contato mais próximo que é necessário para fazer o eco nos pacientes muito obrigado doutor Powell pela sua excelente aula e pela compartilhar os dados dos Estados Unidos vamos agora apresentar o nosso próximo palestrante doutor Tobias Welte que é professor de medicina pulmonar e diretor do departamento de doenças infecciosas pulmonares na Universidade de Hanover na Alemanha é ex-presidente da European Respiratory Society e devo dizer que é uma das pessoas com a maior experiência em infecções respiratórias desde a congestão massiva até infecções na UTI e também em transplante pulmonar doutor Tobias por favor é um prazer para mim poder lhes dar uma ideia do que acontece com a covid-19 e sua pandemia na Europa e principalmente no meu país natal na Alemanha e eu queria lhes dar algumas ideias sobre a epidemiologia o diagnóstico e o tratamento obviamente do ponto de vista europeu estes são os meus conflitos estes são os dados reais da prevalência da covid e o número de óbitos na Europa como podemos ver a Espanha e a Itália estão mais afetadas com mais de 150 mil pacientes com o coronavírus 2 e um grande número de óbitos mais de 19 mil na Itália e mais de 16 mil na Espanha diretamente relacionadas com a covid-19 A Alemanha vem em terceiro com mais de 120 mil casos mas com uma baixíssima mortalidade com pouco mais de 2.600 casos e aí temos a França e o Reino Unido que estão próximos no ranking Deve-se mencionar que o Reino Unido teve um início tardio com a pandemia da corona e que os números do Reino Unido estão aumentando dia após dia muito mais do que nos outros países que eu mencionei Nós esperamos que o Reino Unido irá superar os outros países que estão com um declínio com relação à doença da covid-19 Mais uma vez aqui temos os números reais na Alemanha e conforme eu disse é possível ver que houve um aumento nos números até o final de semana há duas semanas atrás e agora temos um pequeno mas um reconhecível declínio no número de pacientes e hoje estamos no menor ponto de novos casos em três semanas Voltando a como começou a covid e onde foi primeiro identificada o primeiro paciente conhecido foi diagnosticado em Wuhan na China no dia 8 de dezembro até então achamos que este não tenha sido o primeiro caso mas que na realidade tivemos casos pelo menos um mês antes mas não diagnosticados a China não relatou os primeiros casos da covid por um mês eles não falaram nada a respeito e obviamente aumentou no início de janeiro quando os números subiram muito como se fosse uma explosão e tivemos um número enorme de casos em Wuhan e Wuhan parece ser o centro desse primeiro surto na China e por causa desse rápido aumento no número de casos o sistema hospitalar de Wuhan ficou sobrecarregado e em alguns dias houve uma ruptura dos recursos hospitalares em Wuhan o primeiro caso na Alemanha foi relatado no início de janeiro de 2020 foi um caso numa empresa na região de Munique e o que se conta é que uma pessoa de Wuhan na China visitou essa empresa para fazer um treinamento está claro agora de que esta mulher estava doente ela tinha sintomas de tosse e febre ao chegar nessa empresa de Munique e hoje nós sabemos que ambos os pais dessa mulher também estavam com Covid-19 esta mulher infectou dois colegas dessa empresa de Munique e posteriormente nos próximos dias 12 dos colegas testaram positivo com o coronavírus 2 e alguns dos colegas infectaram outras pessoas em seus lares nesse caso foram duas crianças e duas esposas doenças esses pacientes foram isolados na unidade de doenças infectocontagiosas no hospital estadual de Munique e nenhum deles ficou gravemente doente após duas semanas de isolamento o resultado deu negativo para o vírus coronavírus 2 e voltaram aos seus lares e além dessas pessoas nenhuma outra pessoa foi infectada nesse momento na região de Munique aqui temos algumas das características chave dos pacientes chineses esse é um trabalho de Wuhan publicado há um mês se olharmos os dados que temos da Europa e dos Estados Unidos e da Ásia essas características parecem ser iguais no mundo todo então a maioria dos pacientes são idosos com 60 anos ou mais a maior parte da doença é leve de 80 a 85% tem uma doença leve sem a necessidade de internação hospitalar de 10 a 15% são graves e quando eu digo grave significa que tem dispneia e também uma desaturação de oxigênio e aproximadamente 5% estão com insuficiência respiratória logo precisamos de tratamento intensivo e a maioria precisa de ventilação mecânica a mortalidade é alta entre os idosos quanto mais idade se tem maior a carga da mortalidade e o segundo fator de risco mais importante além da idade são as comorbidades então a comorbidade mais importante é a hipertensão cardiovascular mas também a insuficiência cardíaca esquerda ou outras cardiopatias e o segundo fator de risco mais importante é a síndrome metabólica principalmente diabetes méritos o que nos surpreendeu é que a doença pulmonar asma dpoc não estão entre as mais importantes há sim um pequeno aumento da covid da sua prevalência nos pacientes de doença pulmonar mas não é tão alta quanto acontece com a doença cardiovascular ou diabetes méritos a razão pode ser que o coronavírus 2 ataca primeiro o endotélio pulmonar e os primeiros sintomas da doença da corona é a ruptura da barreira do endotélio com uma entrada de água e também de plasma no pulmão assim como um aumento na água extravascular isso é diferente da doença da influenza onde o primeiro fator fisiopatológico são as alveolite né e é óbvio que nos casos da alveolite os pacientes com a doença pulmonar crônica tem um maior risco enquanto os que estão do lado endotelial a doença cardiovascular tem um papel mais importante uma das especificidades do corona 2 é que desde o momento da infecção até os primeiros sintomas há um grande atraso ou seja desde o momento que o paciente é infectado até os primeiros sintomas é em média de 5 dias e pode chegar a 10 dias e desde os primeiros sintomas até a doença grave que necessita de tratamento na UTI são outros 7 dias isso significa que desde o momento da infecção até a doença grave podem ser 2 a 3 semanas esta é uma das razões pelas quais os números de prevalência relatados assim como o número de óbitos relatados são diferentes em diferentes intervalos de tempo pois obviamente os pacientes que são recém diagnosticados só ficam gravemente doentes semanas depois e portanto a carga do óbito é maior com atraso de duas semanas esse atraso faz com que o número de problemas que tenhamos com relação ao diagnóstico e eu vou mostrar isso nestes próximos slides quando falarmos sobre o diagnóstico normalmente usamos a tecnologia de PCR e também utilizamos um esfregaço nasal da faringe eu pessoalmente não gosto da faringe pois se coletarmos um esfregaço induzimos a tosse e tosse obviamente se traduz em produção de aerossóis e a produção de aerossóis é um risco de infecção para os profissionais de saúde então queremos evitar isso e por isso preferimos o esfregaço nasal no entanto se os pacientes estão no início da doença ou seja entre os primeiros quatro a cinco dias com a infecção os resultados dão negativo o teste só vai ter um resultado positivo após os primeiros sintomas e naqueles pacientes mais graves quando o vírus não está mais nas vias aéreas superiores mas se deslocou para as vias aéreas inferiores um diagnóstico na via aérea superior também terá um resultado negativo isso está demonstrado nesse trabalho recém publicado na CID pacientes com sintomas óbvios que tiveram resultados negativos com a tecnologia PCR que a tomografia estava normal eu vou lhes mostrar isso depois para a doença da COVID-19 e depois quando foi feita um aspirado traqueal das vias aéreas inferiores o resultado deu positivo ou seja na fase inicial da doença da COVID-19 o diagnóstico é negativo e nos casos mais graves quando a doença é predominantemente das vias aéreas inferiores o esfregaço nasal também pode ter um resultado negativo estas são as características da tomografia como podemos ver é uma imagem muito normal com consolidação subpleural de ambos os lados não há nada a ser observado nas vias aéreas centrais podemos ver nessa imagem aqui que parece como se fosse uma doença autoimune e uma não uma infecção é mais ou menos normal né para a COVID-19 ou seja quando nós não temos certeza se o teste se o diagnóstico se o PCR é positivo normalmente vamos realizar uma tomografia para confirmar o diagnóstico o terceiro ponto a discutir são os anticorpos no entanto isso não está padronizado nesse momento não há nenhum anticorpo específico disponível no mercado existem dois grandes problemas o primeiro é que há uma reação cruzada com os outros coronavírus né o corona 1 2 e 3 que são responsáveis por renite no outono e na no inverno mas que nunca causam uma doença grave isto é muito comum em crianças crianças no jardim de infância alunos nas escolas e os testes de anticorpos disponíveis não diferenciam entre o coronavírus não grave e o SARS-CoV-2 e o segundo problema é que na maioria dos pacientes especialmente aqueles que não estão tão graves a resposta de anticorpos é muito baixa então vocês só vão ter níveis baixos de anticorpos e apenas nos pacientes mais grave é que ficam altos os suficientes para poderem ser usados para um diagnóstico então usar um teste de anticorpos no momento não confirma a doença da COVID e não tem nenhuma utilidade na prática clínica finalmente vou falar das opções de tratamento e as principais características da doença da COVID 19 é a insuficiência respiratória numa pequena parte dos pacientes com COVID com insuficiência cardíaca são 5% mas o que mais temos é insuficiência respiratória e a característica dominante na gasometria é um PO2 baixo um PCO2 normal ou seja uma insuficiência respiratória hipoxêmica com isso usamos basicamente uma terapia de oxigênio de alto fluxo também podemos usar a ventilação invasiva no meu hospital isso é feito de forma muito rara pois a produção de aerossóis é mais alto na ventilação não invasiva do que no oxigênio de alto fluxo e nós tentamos evitar a produção de aerossóis para proteger os profissionais de saúde se pacientes não tiverem uma melhora com a oxigenoterapia de alto fluxo e tiveram uma piora na PO2 precisam ser entubados e ventilados o que nos surpreendeu é que a posição prona demonstrou muita eficácia na doença da COVID então os pacientes imediatamente após a intubação são colocados na posição prona e os deixamos nessa posição por 48 horas antes de virá-los se houver nova piora na posição supina tornamos a colocá-los na posição prona em outras formas de SARA nós não utilizamos terapia PIP alta nós vimos que isso não é eficaz na doença da COVID-19 usamos um PIP de leve a moderado algo entre 8 e 10 milímetros de mercúrio em conjunto com estar na posição prona o que sabemos sobre a oxigenação por membrana extracorpórea estes são os dados da China com aproximadamente de 10 a 20% dos pacientes COVID-19 ventilados não melhoram com a ventilação normal e na posição prona e por causa dessa piora são colocados na oxigenação por membrana extracorpórea ou ECMO a mortalidade mundial dos pacientes em ECMO é alta na China relatou-se números entre 60 a 70% dos pacientes em ECMO que foram a óbito os números são melhores na Europa na França na Alemanha nossa taxa de mortalidade para pacientes em ECMO é de aproximadamente 30% finalmente eu quero então me concentrar nas opções de tratamento como podem ver este é o site do nh.gov hoje que nos mostra que existem mais de 300 estudos em andamento para testar as intervenções da COVID-19 aqui nós temos uma lista de algumas dessas intervenções a maioria são fármacos que foram reposicionados que significa que esses fármacos já foram utilizados por outras indicações e agora por causa de considerações teóricas estão em ensaios para a COVID-19 começando com a hidroxicloroquina um fármaco para malária fármacos de HIV antivirais e o mais popular é o remdesivir interferon é utilizado assim como vários anti-inflamatórios e de um ponto de vista teórico o que talvez tenha mais sucesso seja os anti-IL6 no entanto existem poucos ensaios randomizados controlados publicados e aqui este é um dos principais problemas durante a pandemia da COVID pois como os pacientes estão muito graves eles estão usando muitos fármacos de uma forma não randomizada estes são os primeiros dados que nós temos de Wuhan demonstrando que os antivirais foram utilizados em mais de 90% dos pacientes e antibióticos em todos os pacientes corticoesteroides em quase 50% dos pacientes essa polifarmácia faz com que seja muito difícil avaliar o que teve êxito e eu fortemente recomendo que só se deve fazer e participar em ensaios controlados randomizados no futuro estes são os primeiros dados para o lopinavir ritonavir um fármaco de HIV esse é um ensaio randomizado controlado da China e na realidade não há nenhuma eficiência demonstrada com os resultados e eu não usaria mais esta combinação no futuro estes são dados de um ensaio francês sobre a hidroxicloroquina e após este ensaio vimos uma redução mais rápida da carga viral nas vias aéreas sem demonstrar nenhum desfecho melhor o presidente americano após ver esse estudo encomendou uma grande quantidade da hidroxicloroquina para o tratamento da covid-19 neste momento estamos aguardando ensaios randomizados controlados para ser realizados em diferentes serviços e eu acho que este fármaco não pode ser recomendado antes desses ensaios randomizados controlados serem encerrados e analisados tantos fármacos da HIV e a hidroxicloroquina são fármacos com muitos efeitos colaterais cardíacos hepáticos a hidroxicloroquina é um fármaco com muitas interações medicamentosas com outros fármacos e também existem muitos efeitos danosos ao usar esses fármacos e portanto é preciso claramente demonstrar um benefício o terceiro fármaco que está sendo discutido é o remdesivir remdesivir é um antiviral e os primeiros dados de um programa de uso compassivo ou de um próprio estudo observacional foi publicado no New England Journal há 10 dias um número pequeno de pacientes 53 sem nenhum grupo de controle e parece que o remdesivir traz um benefício para os pacientes com covid e não apenas naqueles com a doença leve a moderada mas também nos pacientes mais graves no entanto na Alemanha nós não usamos nenhum fármaco por muito tempo e até mesmo sem medicamento tivemos uma melhoria dos pacientes que é comparável com o que está demonstrado aqui ou seja mais uma vez eu recomendo que só se deve usar estes fármacos como parte de um ensaio randomizado controlado uma das principais questões do coronas sars 2 e a doença da covid-19 é a prevenção muito se discute sobre qual é a melhor medida de proteção qual tipo de máscara e que mais precisa ser utilizado muito se debate sobre a máscara clássica boca-nariz aquela que nós chamamos de FFP1 se ela é ou não é suficiente ou se precisamos de máscaras mais caras e também mais sofisticadas como a FFP2 e a FFP3 um estudo foi publicado não para o covid-19 mas para a influenza há poucas semanas no JAMA comparando o efeito preventivo da FFP1 com a N95 que é uma máscara FFP2 e o que nos surpreendeu é que não há diferença entre as máscaras O que estamos fazendo na Alemanha? Bom nós utilizamos de forma rotineira a máscara FFP1 para algumas intervenções mais intensivas como intubação broncoscopia endoscopia qualquer procedimento de otorrinolaringologia odontologia usamos as máscaras FFP2 pois há grande produção de aerossóis e no hospital usamos o que nós chamamos do sistema de máscara dupla que significa que tanto a equipe quanto o paciente usam as máscaras FFP1 e isso reduziu no meu hospital o número de infecções nosocamiais de forma importante com isso eu quero encerrar esta é uma pintura do William Turner de Londres sobre a pandemia da peste no século 19 é preciso estar ciente que durante esta pandemia quase 90% da população foi a óbito e os corpos foram queimados fora das cidades ou seja o que eu quero dizer a taxa de mortalidade é alta com a covid-19 mas é muito menor do que o que já vimos em outras pandemias no passado muito obrigado a todos pela atenção uma das perguntas que recebemos do público do Dor Welter é a seguinte qual é o papel dos corticoides no controle dos pacientes com insuficiência respiratória com covid-19 bom com relação aos corticoides na doença da covid-19 eu diria que essa é a pergunta do prêmio Nobel corticoides foram usados na China e na Itália na maioria dos pacientes e a explicação por trás disso foi reduzir a hiperinflamação que é algo visto com a doença da covid-19 mas por outro lado os corticoides são amplos imunossupressores que tem um efeito no sistema imunológico em várias áreas ou seja há um risco alto de ser danoso ao invés de ser benéfico nenhum ensaio randomizado controlado demonstrou até agora que o tratamento com corticoides é benéfico e eu na realidade me preocupo um pouco com os corticoides nós não os usamos na Alemanha no entanto se alguém iniciar um ensaio randomizado controlado eu estaria muito interessado em ver os resultados mas nós não usamos doutor Welter temos uma segunda pergunta para você do público a taxa de incidência de fatalidade parece ser muito diferente entre os países e mais elevado nos países desenvolvidos qual pode ser uma explicação para esta tendência na sua opinião eu acho que existem três possíveis explicações nada disso está comprovado mas em primeiro lugar a taxa da mortalidade depende do número de testes para o diagnóstico que são feitos no país pois nos pacientes mais graves quase todos são testados mas os pacientes que sofrem apenas sintomas mais leves a maioria das vezes não são testados ou seja se a capacidade de testagem se a capacidade de diagnóstico for baixa a taxa de mortalidade parece ser mais elevada nós esperamos que devido a um sistema de saúde mais bem organizado a frequência de diagnóstico de testes de diagnóstico são muito países de língua germânica e portanto a taxa de mortalidade parece ser menor mas isso obviamente pode ser um desvio artificial a segunda explicação é de que na Itália e na Espanha por muito tempo o coronavírus não foi diagnosticado ou subdiagnosticado e portanto quando a maioria dos pacientes conforme eu disse aqueles que têm uma progressão mais grave vão surgir duas ou três semanas após a infecção e a maioria dos pacientes são internados aos hospitais e nem mesmo nesses casos as doenças foram reconhecidas isso leva a uma ruptura do sistema hospitalar nos países de língua alemã estávamos mais preparados nós começamos os diagnósticos de forma muito mais precoces e os hospitais tiveram muito mais tempo para se preparar ou seja deslocamos recursos da doença infectocantagiosa mas também das UTIs para o tratamento da COVID nós interrompemos todas as cirurgias eletivas e portanto tivemos muito mais recursos disponíveis para o tratamento da COVID na Alemanha do que o que aconteceu por exemplo na Itália e na Espanha além disso durante os últimos 10 anos devido a crise econômica o número de leitos intensivos e leitos hospitalares tem caído na Itália na Espanha e no Reino Unido e estão muito menores do que na Suíça Áustria ou Alemanha então a Alemanha tem mais do que o dobro dos leitos intensivos per capita do que os outros países o mesmo acontece nos Estados Unidos o número de leitos intensivos per capita são muito menores do que os da Alemanha então para atacar essa crise mais recursos são necessários e portanto os países de língua alemã estiveram mais bem preparados com relação à disponibilidade de recursos a última razão é social na Itália na Espanha o número de pessoas que residem num mesmo lar é muito maior do que na Alemanha na Alemanha lares de uma única pessoa tem um número seis vezes maior na Alemanha do que na Itália um contato mais próximo com pessoas é um dos maiores fatores para disseminar o vírus e por causa dessa diferente estrutura social nos países de língua alemã o risco da disseminação viral e da transmissão viral é menor nesses países logo é uma mistura de explicações que talvez fizeram com que a Alemanha estivesse mais bem preparada comparada com outros países europeus e também com os Estados Unidos muito obrigada em nome de todos os participantes da ATS e da ARS gostaria de agradecer todos os nossos palestrantes por suas perspectivas e recomendações de estratégias um rápido lembrante aos participantes por favor preencham a avaliação para que possamos identificar tópicos futuros e continuar a melhorar a série convido todos os participantes para que se juntem a nós em apresentações futuras nessa série de webinários desejo a todos saúde e segurança durante a pandemia da covid-19 obrigada pandemia thank you all Obrigado.